A Breton com 18 lojas espalhadas pelas principais cidades e capitais do Brasil inaugura a primeira loja da expansão internacional em Dubai Gisele, que notícia maravilhosa, porque a loja também é uma... Tá incrível É gigante É gigante, tá linda? Eu vou falar que é um orgulho, é um orgulho assim, pra nós brasileiros A gente tem lá na loja uma bandeira do Brasil, do lado a bandeira dos Emirados Árabes Unidos Então todo mundo chega e vê aquela bandeira do Brasil e a gente levando o design brasileiro agora pro mundo E ver como o nosso design brasileiro é reconhecido, como as pessoas ficam encantadas Acho que essa é a palavra, é muito gratificante, a gente tá muito feliz Porque também é um mercado que une diferentes culturas Sim, Dubai tem gente assim, de todos os lugares do mundo Tem os árabes, mas tem muito, enfim, muitas pessoas de todas as partes do mundo Tem muito expatriado, então realmente são todas as culturas E foi muito bacana, assim, na inauguração Realmente as pessoas, assim, falando sobre o Brasil, sobre o conforto Como é gostoso, assim, tava todo mundo sentado conversando na loja Então foi uma experiência incrível A gente tá muito feliz em estar lá Um pedacinho do Brasil em Dubai É Agora é o seguinte, Gisele, que faz parte da família Breton Diretora de Marketing e Relacionamento Me conta um pouco da loja, Gisele, como o tamanho que ela é, o que ocupa, os ambientes A loja de Dubai tem 3 mil metros quadrados É uma loja enorme, é a nossa maior loja E é a maior loja de decoração de Dubai Então, né, Dubai é tudo mega E é incrível a loja, porque a gente tem, assim, três pisos de loja Tem uma área externa na frente, que seria uma recepção Mas a gente já mobiliou com a área externa E aí tem uma vitrine, assim, inteira de vidro Super moderna, então, assim, tá realmente maravilhoso É um projeto muito, muito bonito Feito pela nossa equipe interna, Breton Nossa equipe de arquitetos Acomendada pelo Daniel Pegoraro, nosso diretor de estilo e imagem Junto com toda a equipe E a loja tá muito bonita A loja de Dubai, ela atende toda a região Porque Dubai já consegue... É um hub, né? É, porque tem já exportação, Breton Mas você consegue agora centralizar lá melhor Como funciona isso para os arquitetos no Brasil Que estão fazendo o projeto lá fora? É bom Como funciona? A gente já vendia muito para fora do Brasil A gente vende não só para Dubai Mas a gente vende para os Estados Unidos Para a Europa, Panamá, enfim, vários países E a gente exporta E Dubai, realmente, logisticamente falando Também é um ótimo ponto Que auxilia na distribuição dos produtos Muito bom Agora é o seguinte Design brasileiro em Dubai A Breton, ela tem uma frente Tem, inclusive, fábrica, né? A gente tem uma fábrica Que fica em Diadema, São Paulo Perto E é maravilhosa Eu convido a todos que estão assistindo esse filme Só mandar um direct no Instagram da Breton Porque é uma experiência maravilhosa Conhecer a nossa fábrica Conhecer o por trás de tudo que a gente faz A nossa fábrica É uma fábrica dos sonhos Como a gente fala, né? Porque realmente a Breton é uma alfaiataria de móveis A gente faz tudo sob medida E é muito lindo Quando a gente está lá A gente entende as máquinas de alto padrão E ao mesmo tempo a gente vê o trabalho manual A manufatura Então a gente vê assim Tramando os móveis à mão É uma coisa linda Toda vez que eu estou lá Eu paro e fico assim assistindo Porque é encantador Admirando É Assim, admirando mesmo Porque é lindo Nath, faz questão inclusive de te levar Eu quero, eu quero conhecer Mas conta pra todo mundo Como que é o Instagram? Arroba Breton Oficial Gente, sigam a Breton Por favor Já fica a dica Corre e confere Porque tem conteúdo da loja de Dubai Sim Tem conteúdo da coleção nova Que eu vou contar um pouquinho também daqui a pouco A Em Breton Brasil Já quero saber desse spoiler E tem loja nova Que acabou de inaugurar Em Curitiba Em Curitiba A gente fala que esse mês agora Tá sendo um mês muito especial pra gente da Breton Porque primeiro a gente inaugurou Dubai Já com a nova coleção A gente A gente lançou a nova coleção A Em Breton Brasil Agora dia 14 de março E é uma coleção com principais Grandes nomes É uma coleção com grandes nomes Talentos brasileiros A Breton é uma empresa 100% brasileira A gente acredita e investe muito no design brasileiro É a nossa missão agora Inclusive levar esse design brasileiro pro mundo E assim A coleção tá muito bacana Muito Você vê assim A criatividade O nosso design é maravilhoso A nossa matéria-prima É uma das melhores E completa E completa Tem de uma variedade Então assim A gente vê que no Brasil A gente produz coisas De alto padrão E que fora do Brasil Tem muito reconhecimento Falando sobre matéria-prima E fabricação Conta também O que eu acho muito legal É o programa Do selo Eco Da Breton A gente tem aqui na Breton O que a gente chama de Eco Breton Que são as nossas ações sustentáveis A sustentabilidade É a principal causa da Breton De uma responsabilidade social Da nossa empresa A cada pedido Realmente a gente planta uma árvore A gente faz isso em parceira com uma ONG Que é a SOS Mata Atlântica E eu tô muito feliz A gente tá chegando na marca De 25 mil árvores plantadas Na Mata Atlântica Então é uma ajuda muito grande Em quanto tempo? Em 5 anos 25 mil árvores 25 mil árvores E a gente alcançou também Um outro motivo de um orgulho muito grande Hoje a gente é uma empresa carbono negativo A gente todo ano faz o inventário da pegada de carbono Isso é feito por uma consultoria terceirizada Que eles têm um processo extremamente Miticuloso Miticuloso Aprovado pela FGV Meses pra responder E a gente Quando começou Era uma empresa carbono neutro Com o programa das árvores Com algumas outras ações que a gente faz De reciclagem No último ano A gente teve a grata surpresa De ser carbono negativo Significa que a gente devolve mais Do que a gente tira no meio ambiente A gente tá nessa fase Já fazendo os estudos Estamos em 2024 Referentes ao ano de 2023 Daqui a pouquinho a gente vai anunciar Mas agora a nossa meta É sempre continuar sendo Agora falando em devolver pro universo Tem o que vocês estão entregando pro universo Que tem novidade De lojas novas Não tem, gente? Tem novidade de expansão Tô falando A gente vai abrir A gente acabou de inaugurar uma loja nova Em Curitiba Convido todos a conhecer A loja tá muito bonita A Nath também vai passar umas fotos Quando eu vi a loja Eu falei Mas é Itália Tá indo Não Tá muito bonita Tá no Batel Tá no Batel Tá no Brasil Aí você fala Ai que orgulho Ai que orgulho E esse ano a gente vai inaugurar mais duas lojas Em Palmas Em Uberaba Então é isso A Breton a gente tá com um plano de expansão muito forte Há cinco anos atrás A gente era dez lojas Há dez anos atrás a gente era em cinco A gente tinha as lojas em São Paulo e no Rio E hoje a gente tá já nas principais capitais do Brasil Meu Deus Pro ano que vem vem mais algumas E agora a gente iniciou a nossa expansão internacional Que era um projeto Foi um projeto muito desenhado Foi muito pensado Né? Estratégicamente Começamos por Dubai Mas também em breve vão vir mais novidades Respira fundo que vem novidades por aí É isso gente Breton não para A gente tá com muitas novidades É o lançamento de coleção É o lançamento da linha A Do que a gente faz no Eco A gente tá sempre pensando e trazendo inovações E eu tô muito feliz em contar isso aqui tudo pra vocês Nath Eu fico num orgulho tão grande Eu sei Obrigada De ser parceira De poder ver ao vivo De conferir, de acompanhar E olha, eu quero saber muito mais Da coleção nova Ah, eu vou contar A gente lançou uma coleção chamada I am Breton Brasil Essa coleção conta com vários designers Todos brasileiros A gente faz questão de exaltar pro mundo A criatividade do design brasileiro E é lindo de ver, gente Todos os designers assim Pensando com o DNA da Breton A composição que isso se forma A criatividade tá incrível Quero convidar todos vocês A partir do dia 12 de abril Aqui na loja do D&D A gente vai estar com a coleção nova A gente vai fazer um grande lançamento em maio No começo de maio Mas a partir do dia 12 de abril Todos convidados pra conhecer a loja Que a coleção nova está Muito linda A maravilhosa Já coloca no calendário Já vem visitar a loja Pra conferir de perto E experimentar Porque é uma experiência Claro Lógico Vir na Breton É uma experiência É uma delícia De todos os pontos De guia, exatamente Mas a gente fala isso A Breton ela é Uma empresa familiar A gente fala que é uma loja Assim de família pra família E a gente quer isso Que as pessoas se sintam em casa Que na sua casa Você, enfim É um sonho Construir uma casa Então a gente vende sonho A gente entrega sonho Não é um sofá É o sonho De você receber sua família Os seus amigos Então a gente adora Realmente estar na loja Pra gente É se sentir em casa Faz parte do cenário Do palco Da felicidade da família É isso Gi, parabéns Obrigada, Nath Muito obrigada Por esse momento Obrigada por me receber Tudo aqui pra gente Obrigada a D&D também Espero que tenham gostado Mais informações Arroba BretonOficial Corre lá Manda inbox Pra poder conhecer a fábrica E eu quero agradecer muito Gi E até a próxima Até